Cara, a gente vai vencer muito mais rápido que na outra parte lá, velho. Agora eu acho que é todos os gossos. Esse aqui é a bolinha, né? Quase morro, hein? Quase morro. Bom, tá aí eu devido. Nervia. Eu vou poder, velho. Eu vou poder, velho. O problema é que eles se modam nem energia, os guiados me dão, velho. Dá pra me fuder mesmo. Não, não vou morrer não. Quase morro velho, perdi duas vidas, esse lixo aqui, de ódio. Esse já foi, esse já foi, bateu de fogo. Matei ainda velho. É o de fogo nele. A bolinha é o curador. Talvez eu morra. Valeu, tá muita pouca vida. Tchau. 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 Sua voz é conhecida ver esse balãozinho aí. Só tem três que eu não usei ainda. Tchau. 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 O que é isso? Tomei gôs todos agora E aí 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 Olá, olá, olá! Muito bem que ele estiver дал! Então, então. Não pronto... Mas oito, pillow! Eu vou embora! Muito bem que ele estiver... Exço de sono Issoi? QuantoA